Jó capítulo 19 Jó, embora sofrendo, sabe que seu Redentor vive. Então Jó respondeu, Até quando vocês continuarão a tormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam dez vezes, não se envergonham de agredir-me. Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação. Saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito, é injustiça. Não obtenho resposta, clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar, cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa de minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados. Enquanto eu não me vou, desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente. Cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos. Até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram-se de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro. Vêem-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos. Só escapei com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos! Misericórdia! Pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca vão saciar-se da minha carne? Quem dera as minhas palavras fossem registradas. Quem dera fossem escritas num livro. Fossem talhadas a ferro no chumbo. Ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei, com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo. Pois a raiz do problema está nele. Melhor será que temam a espada. Porquanto por meio dela a ira lhes trará castigo. E então vocês saberão que há julgamento. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal. E ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário. E ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos.